Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Feliz Páscoa aí, parabéns pela vitória. Obrigado. Alain Martins do canal Nação Urubu 81. Na realidade, até coincidentemente, vem de base, né? A base que é a estrutura de tudo. A gente viu hoje uma atuação exemplar de João Gomes e Lázaro. E por coincidência, jogadores que vêm performando desde o início da temporada e que mostraram também, até surpreendentemente por serem mais novos, uma conscientização diferenciada. Nesse processo aí de entendimento tático, desde o início, né? Queria saber a importância desses dois jogadores dentro desse processo hoje que a gente vive, de evolução constante aí para o restante do ano, para a sequência da temporada. Não são estes dois jogadores, mas eu penso em toda a equipa. A obsessão tática é realmente muito importante, estratégica, para cada jogo. Temos um modelo de jogo. Em todos os momentos do jogo, ou em cada momento do jogo, temos ideias bem enraizadas, que temos vindo sempre a trabalhar, seja com que o jogador esteja nas suas próprias posições. Ou seja, temos vindo a trabalhar bastante e eles são dois jogadores diferentes, jogadores frescos, mentalmente também, que querem chegar, imporem-se no futebol profissional. Têm entendido, têm-se dedicado, têm trabalhado e têm-se premiados durante o jogo, pelo aquilo que têm vindo a realizar. Tchau. 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 Tchau.